Música Aqui nós atenderemos a indústria com seus resíduos perigosos e os não perigosos também. Temos nessa primeira fase, que está sendo inaugurado hoje, o tratamento térmico, que é o incinerador. Esse incinerador tratará o resíduo da indústria, latas de tinta, óleo, aquele resíduo altamente contaminante, não só para o lençol freático, como também para o cidadão, porque tem odores, gases que são provenientes desses resíduos. E também o resíduo de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, todos eles serão atendidos nesse primeiro momento, nesse primeiro processo. Eu vou receber todo o tipo de resíduo de diferentes classes, diferentes origens, que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer a blendagem dele, ou a mistura, para que? Para que eu tenha a composição química do polídeo calorífico, que eu possa incinerar a chegar a temperatura acima de 800 graus, que é o que a legislação me pede. Na verdade, o grande ganho disso é a quebra de paradigma. É dar qualidade ao que antes era chamado pejorativamente de lixo, para trocar essas quatro letras de lixo por ouro. Um ouro de sustentabilidade, de geração de trabalho, de geração de renda, de atração de investimento, de mitigar os impactos ambientais, do que era uma ameaça, transformar numa oportunidade de desenvolvimento. E também atender a população cidadão. O cidadão poderá trazer o seu resíduo para a nossa central e será remunerado por isso. Por quê? Porque o destinador final, que é a indústria, ele paga por esse resíduo. E ao pagar por esse resíduo, nós iremos fomentar com que o próprio cidadão se interesse em fazer a reciclagem. O incinerador, que vocês veem aqui ao fundo, que é o primeiro processo dessa primeira fase, ele tem capacidade para incinerar 800 quilos por hora. Então é praticamente uma tonelada de lixo por hora. E os resíduos perigosos são aqueles que eu já elenquei aqui, resíduos de saúde e os resíduos da indústria. Então atende perfeitamente a demanda que hoje existe dentro da ilha de São Luís. Trabalhar o modelo mental, não só do município, mas do estado do Maranhão, tendo essa visão de que lixo é fonte de riqueza, que resíduos sólidos é fonte de riqueza. E disseminar isso para todo o estado, porque todo município é um produtor, não mais de lixo, mas um produtor de fonte de riqueza. Música